Este dia é dia de vitória Um dia que Deus vai mudar tua história Os corações angustiados e abatidos Vão sair cantando glória Os endemoniados e oprimidos Libertos também serão E aqueles que doentes estiverem Curados ficarão Porque do alto trono está descendo Muito poder e muita alção Um dia de alegria Dia de vitória Dia de poder Onde o impossível vai acontecer E todo o inferno vai estremecer O cego vai ver O mundo vai falar O cego vai andar E todas as correntes irão se quebrar Em nome do Senhor Jeová E todas as barreiras do inferno Sobre a terra caíram Corações angustiados e abatidos De alegria cantaram E eu já posso ver neste lugar Uma explosão de glória É fogo santo que desce do altar É a hora da vitória Um dia de alegria Dia de vitória Dia de poder Onde o impossível vai acontecer E todo o inferno vai estremecer E todo o inferno vai estremecer O cego vai ver O mundo vai falar O chuveiro vai andar E todas as correntes irão se quebrar Em nome do Senhor Jeová Dia de alegria Dia de vitória Dia de poder Onde o impossível vai acontecer E todo o inferno vai estremecer O cego vai ver O mundo vai falar O chuveiro vai andar E todas as correntes irão se quebrar Em nome do Senhor Jeová Em nome do Senhor Jeová Em nome do Senhor Jeová